Apoio Divulga DJs Agora pode ir embora, porta aberta, a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Que se for da minha ex, vou da minha ex Voltei pra putaria outra vez Que se for da minha ex, vou da si minha ex Voltei pra putaria outra vez Que se for da minha ex, vou da si minha ex Voltei pra putaria outra vez Nossa bunda é sok, nós a bunché inte é sok Toca, soca no rabetão Foca, soca no rabetão Então joga, soca no apertão, joga com pressão Isso é sessão, tchereca, meca e papiraia que é safada Isso é baile do GBR, ela vem de mini saia, vai Monca não põe sua puta, cavalca que nem cavala Monca não põe sua puta, cavalca que nem cavala Esse é o GBR, ele mesmo, o cara da GBR, esse é o cara da GBR Aí, aí, aí Leger, Leger, Clayton SC Caralho Eita, a DJ GBR Apoio Divulga DJs Cabelo, lourinho, disfarçado e coisa e tal Ninguém nasce, te tira de cima do meu pau Ninguém nasce, te tira de cima do meu pau Ninguém nasce, te tira de cima do meu pau Ninguém nasce, te tira de cima do meu pau Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Geral que tá bebando Equipe, equipe Os Malcriados Borro no parquinho Mandela virou puteiro, então Borro no parquinho Mandela virou puteiro Então vem mulher Sarrando no maluqueiro Então vem mulher Sarrando no maluqueiro, então Borro no parquinho Mandela virou puteiro, então Toma, 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 toma Sabotada, catucada, violenta Nessa porquenta, catucada, violenta Borro no parquinho Quando ela virou puteiro Caralho Apoio Divulga B&Js Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri B&J Clayton SC Quando você se for chorei A bola vai começar, vai começar, vai Vai Geral comigo Um, dois Um, dois, três Quando você se for chorei Eita, vai DJ de bem Joga contra o perigo te baga Hoje você tá perdendo uma linha de treta em treta de treta em treta Estourando porreca Putaria começou a subir de um jeito diferente O GBR que tá lançando o funk revivitamente E ela desce a xereca, enlouquecidamente 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 Putaria tá de volta Passando a mocinha que é só te cara que dó Passando, passando a mocinha que é só te cara que dó Passando, passando a mocinha que é só te cara que dó Preparem-se, preparem-se, preparem-se Com vocês, o number one dos Vibes Funkys, DJ GPR. Equipe, os malcriados. DJ, Gretchen SC. DJ, GPR. A vida de SB, pega a visão de P.A.T.I.P.S.B. Pega a visão de F.A.T.I.P.S.C. Pega a visão de G.O.I.S.C. Pega a visão de F.A.T.I.P.S. 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 Amado, 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 Am Obrigado.